Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer, em primeiro lugar, em relação à disposição do Sr. Sra. de Estado, que registro e agradeço, que nós não estamos fora da intenção, do espírito e daquilo que o Governo nos traz aqui hoje, de resto com a legitimidade de o CDS-PP há muito tempo, esta parte, defender parcialmente aquilo que o Governo agora aqui traz de uma forma mais ampla, ou seja, a utilização e a modernização de meios de videovigilância em várias situações e designadamente no combate à criminalidade e designadamente ao combate à criminalidade particularmente perigosa e ao próprio terrorismo. Sabemos também de dúvidas que existem e que seguramente poderemos, se assim for, e essa é a nossa vontade, discutir esta matéria em certa especialidade, ou seja, até que ponto é que nós poderemos utilizar, por exemplo, nos crimes ambientais, onde poderia ser muito relevante, nos incêndios rurais, no próprio cumprimento das normas do Código da Estrada, portanto, há dos vários pareceres que já temos hoje, um conjunto de matérias que carecem de reflexão e que deverão ter essa mesma reflexão. E designadamente a questão que aqui foi referida da utilização dos dados biométricos, cuja complexidade reconhecemos, mas que obviamente terá que ser ponderada também, na nossa opinião, em certa especialidade. A proposta que o CDS aqui apresenta hoje e que mantemos, e vou explicar porquê, tem basicamente a ver com duas coisas, a utilização das chamadas bodycams no fardamento dos agentes das forças de segurança e a possibilidade de utilização de câmaras também em esquadras ou em postos da GNR. Essa é a nossa intenção, é uma proposta de resolução e, portanto, que acresce àquilo que o Governo nos traz agora, que esperamos também que mereça a concordância de Vossas Excelências para poder ser analisada em sede de especialidade e que nós achamos que pode funcionar como uma dupla proteção, por assim dizer. Ou seja, uma proteção para a generalidade dos cidadãos, porque haverá registro e vídeo de situações às vezes, inclusive denúncias que acontecem, por exemplo, em esquadras ou postos, mas também para a proteção dos próprios agentes. E não é por acaso que as associações sindicais e as associações representantes das Forças e Serviços de Segurança, há muito tempo que defende esta possibilidade, precisamente para os proteger, em situações de tensão, vimos recentemente algumas situações de tensão ainda a propósito da pandemia e de algumas manifestações da pandemia, saber exatamente o que é que aconteceu, saber exatamente qual foi a atuação e saber exatamente aquilo que é fundamental, é se a atuação foi proporcional ou não foi proporcional. E, portanto, basicamente é isso que está na nossa proposta. A nossa disponibilidade, obviamente, é de analisar todas estas matérias em sede de especialidade, de verificar, obviamente, as dúvidas que existem, o alargamento, as restrições, a questão dos dados biométricos em relação à proposta do Governo, esperar que a nossa intenção esteja também nessa discussão em sede de especialidade, para que depois se possa dar andamento e execução. Teremos brevemente a discussão do Orçamento de Estado, será um momento oportuno de concretizar algumas destas intenções. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados.